Salve, salve, meus lindos e minhas lindas! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o professor Alain Rodrigues, eu sou professor de Química aqui do Descomplica e cá estamos nós para bater um papo, um papo, digamos que rapidinho, sobre o conceito equilíbrio eônico. Bom, gente, já adianto para vocês que, infelizmente, a gente não tem um tempo muito longo para poder falar desse assunto tão amplo e tão longo. Então, o que eu quero colocar aqui para vocês são alguns pontos importantes que vocês precisam conhecer dentro do assunto equilíbrio eônico para você conseguir ir com uma preparação melhor para a prova que você vai fazer, seja no Enem, seja em vestibulares. Claro que, se você quiser entrar a fundo nesse assunto, eu vou convidar vocês a fazer parte do Descomplica, onde a gente vai ter essa aula de forma completa e bonitona para vocês. Então, aqui é para a gente dar uma pincelada, a gente tentar entender um pouquinho, de modo geral, sobre esse assunto que é tão frequente nos vestibulares. Tudo bem? Então, vamos que vamos para a gente tentar ver o que a gente consegue pegar de informações importantes. Bom, o que a gente fala sobre equilíbrio iônico? Antes do equilíbrio iônico, se você for olhar no seu roteiro de aulas tradicional no ensino médio, você vai ver que antes de equilíbrio iônico, surge um conceito chamado de equilíbrio químico. E no equilíbrio químico, a gente trabalha com equações químicas onde as espécies não apresentam carga. Tudo bem? Onde a gente vai estudar, por exemplo, o Kc, que é a constante de equilíbrio quando a gente fala sobre concentração, a gente vai ter o Kp, que é a constante de equilíbrio para as pressões parciais. E quando a gente entra no equilíbrio iônico, as nossas equações químicas, elas começam a aparecer aqui como espécies apresentando carga. Daí o nome equilíbrio iônico. A gente está falando sobre íons dentro de uma equação. Tudo bem? Então, dentro do equilíbrio iônico, a gente vai ter, cara, muita informação. A gente vai ter o Ka, a gente vai ter o Kb, a gente vai ter o Kw, a gente vai ter o Kps, a gente vai ter o Kh. Enfim, uma série de constantes que aparecem para vocês no equilíbrio iônico. Vamos ver o que a gente consegue colocar aqui nesse iniciozinho de aula para a gente pegar de informação. Quando a gente pega um ácido e joga esse ácido na água, ele sofre um processo conhecido como ionização. Ele faz ligação covalente e na ligação covalente, quando aparecem os íons, a gente diz que ele ionizou. Ou seja, ele produziu os íons numa situação que não existia previamente. Então, vamos lá. Qual é a jogada? Quando a gente joga um determinado ácido na água, nesse caso aqui eu peguei o ácido cianídrico, ele vai entrar na água na forma aquosa, ele vai sofrer o processo de ionização liberando H⁺ e CN⁻, que é o nosso famoso cianito, e a constante que rege esse equilíbrio químico é para a gente denominado como Ka, que é a constante de ionização daquele ácido. Tudo bem? E como toda boa constante, a gente vai ter a razão entre a concentração dos produtos, nesse caso a concentração do H⁺, multiplicada pela concentração do cianito, que é o CN⁻, tudo isso daqui dividido pela concentração do reagente, que nesse caso é o HCN. Bom, desde lá do nosso equilíbrio químico, a gente vai trabalhar como constante como sendo produto sobre reagente. É bom a gente levar em consideração o seguinte, se eu fosse escrever essa equação aqui de uma forma completa, eu deveria acrescentar água ali no sistema, mas a água não apareceria aqui na nossa representação da constante. Como uma aula de resumo para vocês, eu não estou muito preocupado em colocar aquilo que na prova específica o cara pediria, enfim. Estou colocando aqui o que vocês precisam para fazer as provas que vocês vão fazer. Tá legal? Então, como toda boa constante, concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, essa daqui é a representação do Ka. O A vem de ácido, obviamente, não é mesmo? Então está aqui, guarda essa informação por enquanto. Quando a gente trabalha com bases, as bases formam ligação iônica, então em água elas dissociam e não ionizam, uma vez que a ligação iônica já tem íons lá dentro. Então, quando esse cara for jogado na água, ele vai dissociar, liberando o amônio, que é o nosso cátion NH4+, e ela vai liberar também para a gente a tal da hidroxila. Então, a representação da constante de dissociação para as bases vai ser representada pelo símbolo, KB, ou pela, enfim, pela representação KB mesmo. Onde a gente vai ter aqui, como aconteceu anteriormente, a razão entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes. Por consequência, o KB vai ser a concentração do NH4+, vezes a concentração do OH-, tudo isso aqui, dividido pela concentração dos reagentes, que nesse caso vai ser o próprio hidróxido de amônio, que é o NH4-OH. Deixa eu fazer uma colocação aqui que eu acho que vale a pena. Se por acaso a gente tivesse, sei lá, dois hidrogênios aqui, ou duas hidroxilas, não esqueçam que na representação da constante, a gente tem que elevar os caras ao balanceamento. Nesse caso, foi tudo 1, por isso que eu não coloquei um número escrito, porque quando a gente não coloca nada no expoente, o número é de fato 1. Mas se tivesse o número 2 aqui, eu teria que colocar aqui ao quadrado. Se eu tivesse o número 3 aqui, eu teria que colocar aqui ao cubo. Tudo bem? Só para a gente deixar isso claro. Agora, vamos começar a entrar na parte que é mais relevante para vocês, como por exemplo, o processo de ionização da água. Bom, a representação dessa constante é o KW. Da onde vem isso? Water. Ah, mulher! Ou water. 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 Pois é. O KW vem de constante da água e a água ali está em inglês, tá bom? Voltando aqui a falar sobre a possível prova discursiva que talvez vocês façam ou talvez não, essa representação é uma representação simplificada do processo de ionização da água. Se eu quisesse colocar isso daqui de forma mais específica, de modo geral, eu teria que colocar duas águas aqui desse lado, tá legal? E aí teria que escrever H3 ou mais. Mas galera, não tem necessidade, pelo menos nesse tipo de aula que eu estou dando aqui para vocês, de colocar sendo tão específico assim. Então vem comigo para a gente tentar entender uma jogada aqui que eu acho que vale a pena. A constante de ionização. Vamos pensar aqui numa parada. Como toda constante, a gente vai ter produto sobre reagente, certo? Só que aqui tem um detalhe. Qual o detalhe que eu acho importante colocar aqui para vocês? Numa constante, nem líquidos, nem sólidos puros entram na expressão da constante. A gente vai dizer que o valor dessa concentração é praticamente constante, sacou? Então a gente bota igual a 1 para ele não alterar o nosso valor final, certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Se você fosse pegar a constante de ionização da água, a gente pegaria produto sobre reagente. Só que a questão é, como esse cara daqui, como a água é um líquido puro, ela não vai entrar na expressão da constante. É por isso que a nossa constante de ionização da água, que é o famoso KW, vai ser a concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻ e acabou, gente. E acabou. Mais nada. não tem sobre a concentração da água. Não faz sentido a gente falar sobre concentração de água. Ela é um líquido puro, então não faz sentido a gente colocar ali na expressão. Então essa daqui é a nossa expressão para o KW. Tudo bem? Bom, como as constantes dependem da temperatura, a gente pode dizer que o valor do KW, ou seja, o valor da constante de ionização da água, também vai depender da temperatura. Como as condições que a gente vive e que a gente geralmente trabalha são geralmente a 25 graus, o valor da constante, o valor do KW para a água em especial é igual a 10 elevado a menos 14. Essa é uma informação que eu estou passando para vocês e que é legal que vocês conheçam. Tudo bem? Então, a 25 graus, o KW vale 10 elevado a menos 14. Se eu mudar essa temperatura, automaticamente eu vou mudar esse valor de KW. Certo? Se nós trabalharmos com a água pura, ou seja, se eu trabalhar com a água sem adição de mais nada, a conclusão que a gente tira é que a concentração de H⁺ se iguala à concentração de OH⁻. Tá, mas e aí? O que isso traz de informação para a gente? Se eu sei que a concentração de H⁺ é igual à concentração de OH⁻, se eu jogar esse 10 a menos 14 no valor do KW, e se eu souber que isso daqui é igual, a gente consegue descobrir qual é a concentração de cada um desses caras dentro daquele equilíbrio. Lembrando, ou levando em consideração, que a água está sendo traçada como sendo uma espécie pura. Então, eu posso botar aqui para vocês que 10 elevado a menos 14 vai ser igual à concentração de H⁻ vezes, como a concentração de H⁺ e de OH⁻ vai ser igual na situação de água pura, esse OH⁻ eu posso escrever como sendo H⁺. E a conclusão que a gente tira é que a concentração de H⁺, se eu fizer essa continha, aqui vai ficar elevado ao quadrado, vou tirar, vou extrair a raiz quadrada, esse expoente vai ficar dividido por 2, então a concentração de H⁺ vai ser igual à concentração de OH⁻ e por consequência, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 7, tá? Mol por litro. Show? Então, numa situação de água pura, a concentração de H⁺ e de OH⁻ vai ser igual a 10 elevado a menos 7. Tudo bem até aqui? Ficou lindo, gente? Por enquanto? Maneiro, né? Faz o seguinte, tira um print desse quadro e agora vamos entrar na parte mais importante da nossa aula de hoje. Vamos lá. Olha só, deixa eu apagar desse lado daqui. A parte mais importante, aquilo que mais cai para vocês em termos vestibulares, é um conceito que a gente vai utilizar como sendo? O famoso pH e o pOH. Bom, gente, o que significa pH? Por definição, pH significa potencial hidrogênio único. Sempre que a gente coloca essa letra p antes, ela vai representar para a gente o menos log, menos logaritmo na base decimal. O que isso significa para a gente? Isso significa para a gente que o pH de uma determinada amostra vai ser igual a menos o log da concentração de H⁺. Essa é uma informação pertinente para a gente e que você tem que saber. Todo mundo que está estudando química e chegou nessa parte, sabe que essa fórmula daqui, ela é extremamente útil para a gente. Então, o pH é igual a menos log da concentração de H⁺. E aí, qual é a questão aqui dentro, meu povo? A questão aqui dentro é que, assim como o pH é menos log da concentração de H⁺, eu posso dizer para vocês que o pOH vai ser igual a menos log da concentração de OH⁻. Tá legal? Então, esse log é um log na base 10, então, se você tiver os valores bonitinhos, a gente consegue resolver isso daqui facilmente. Deixa eu te contar um outro segredo que geralmente a galera não te conta. Deixa eu te contar um segredinho aqui que geralmente a galera não te conta. Olha só que fofo, gente. Vem comigo aqui para a gente pegar a ideia. Se eu mexer nessa fórmula, o que a gente consegue perceber? Esse log é um log na base 10. Se eu passar esse menos para o lado esquerdo, a gente vai chegar ao seguinte, o log da concentração de H⁺ é igual a menos o pH. Isso é um log na base 10. Existe uma propriedade do log que diz o seguinte, esse número elevado a esse é igual a esse. Ué, qual é a conclusão que a gente consegue chegar? A concentração de H⁺, ela vai ser igual a 10 elevado a menos o pH. Por que que eu, Alan, especificamente, eu gosto dessa representação daqui? Eu amo essa representação, por quê? Se o cara chega para você numa questão e fala assim para vocês, a concentração de H⁺ é 10⁻⁴. O que isso significa? Que o expoente é igual a 4. Então, se é 10⁻⁴, o valor que está ali do lado do menos é o próprio pH, então fica muito mais fácil. Claro, desde que seja somente 10 elevado a um número. Se for 2 vezes 10 elevado a um número, aí você vai ter que fazer o log e não tem jeito. Tá legal? Então, se o cara falar para você assim, a concentração de H⁺ é 10⁻⁻⁰, quer dizer que o pH é 10. Sacou a jogada? Olha o nome, gente. O que é esse P? P não é o potencial hidrogênioônico, então ele representa a potência. Faz sentido, gente? Belezura? Isso é lindo e maravilhoso. E é claro que a gente também pode representar isso daqui com o pH. Então, a concentração de OH⁻, sem dar mais etapas, vai ser igual a 10⁻⁻ o pH. Se o cara fala para mim que a concentração de OH⁻ é 10⁻⁵, o pH é igual a 5. Tá legal? Então, assim funciona muito bem. E aí, cara, com isso, a gente consegue chegar numa situação que é uma situação de escala de pH. A escala de pH, claro que trabalhando a 25 graus, ela é uma escala que ela vai do zero, ou seja, ela vai do pH igual a zero, tá aqui, ó, pH igual a zero, até o pH igual a 14. Reparou que eu falei que é a 25 graus. Então, a 25 graus, ela tem que ir de zero até 14. Se esse número aqui não fosse 14, a escala seria outra, tudo bem? Beleza. A gente vai ter o ponto central aqui, onde a gente vai ter o pH 7, e aqui a gente vai ter algumas informações pertinentes. Vamos lá. Quando a gente trabalha aqui com um pH acima de 7, a gente vai ter um pH chamado de pH básico ou alcalino. Quando o pH, ele está abaixo de 7, a gente tem um pH chamado de pH ácido. E se o pH for exatamente 7, aí a gente vai ter um pH que a gente chama de pH neutro. Isso é importante justamente para vocês poderem trabalhar com diferentes situações, diferentes soluções, e julgar se o meio está ácido, básico ou neutro. Se eu trabalhasse com uma escala de pOH, isso aqui seria invertido. E é fácil você transformar um no outro. Por quê? Porque pH mais pOH tem que ser igual a 14, se a gente estiver trabalhando a 25 graus, e é a temperatura que a gente geralmente trabalha. Certo? Beleza? Bom, galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se por acaso vocês quisessem, ou vocês tivessem que fazer algumas questões mais específicas, ou enfim, entrar em alguns assuntos um pouco mais a fundo, aí eu tenho uma sugestão para vocês, galera, que é uma sugestão ímpar, que é o seguinte. Aqui nessa aula que a gente está colocando aqui no YouTube, aberta para vocês, é justamente para isso mesmo. A gente tentar pegar um resumão, para a gente tentar poder juntar essas informações que são importantes para vocês, e vocês já conseguirem sair daqui fazendo questões. Mas se você quiser entrar a fundo e poder estudar, por exemplo, as outras constantes, o KPS, o KH, e as outras aplicações de fato, as outras questões que trabalham com isso daqui, aí galera, não tem jeito. A única opção que a gente tem é que vocês façam parte da nossa plataforma, que é o Descomplica. Tá? Que não sei se vocês conhecem, a gente já está, enfim, trabalhando com isso, trabalhando com o Enem tem bastante tempo. E eu vou contar um segredinho para vocês. Se você for no site agora, você vai ver um valor para assinar o Descomplica. Se você clicar no link que está aqui embaixo na descrição, você vai ver que o link, que o valor vai ser diferente. E o valor vai ser mais baixo. Pois é. Então, se você entrar pelo Descomplica por meio desse vídeo, isso vai indicar que você vai pagar menos. Mas isso é um segredo nosso. Eu só estou contando no final, galera, justamente por quê? Porque eu quero só quem quer mesmo alguma coisa. Quem entrou ali, olhou rapidinho e saiu, não interessa muito. Importante para mim é para você que assistiu até o final do vídeo e quer, de fato, mudar um pouco da sua trajetória. Então, só para vocês saberem um pouquinho sobre o Descomplica, o Descomplica tem avaliações semanais para você poder medir a sua performance. O Descomplica tem correção de seis redações por mês. E, galera, eu te desafio a procurar aí no mercado quem é que tem seis correções de redação por mês. É muito raro você encontrar alguém que corrija seis redações por mês. E, cara, há poucos meses do Enem, isso é muito relevante. Saber ter suas redações corrigidas é muito importante. Há pouco tempo atrás, o Descomplica tinha quatro redações por mês, que era mais ou menos uma por semana. Ele aumentou em duas redações corrigidas e isso ajudou bastante muitos alunos. A gente sabe que redação é muito importante. Cara, então, se você quiser entrar no Descomplica e já pegar uma aula que ainda não aconteceu das aulas ao vivo, você vai ter lá a plataforma bonitinha para você poder acessar essas aulas. Enfim, galera, tem muita coisa por dentro do Descomplica. O Descomplica, como eu já falei para vocês, ele está presente ajudando os alunos a fazer a prova do Enem há muito tempo. Então, a gente sabe muito bem fazer isso na internet. Nós somos os precursores disso na internet. Olha só, eu posso me dizer assim. Tudo bem? Então, galera, se vocês puderem fazer parte do Descomplica, para mim, vai ser excepcional poder encontrá-los dentro da plataforma. Tá legal? Show de bola? E para a gente finalizar esse vídeo, né, se você quiser assistir mais conteúdos como esse, eu sugiro que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário aqui embaixo, que acho que é super importante para a gente, que vocês curtam esse vídeo, que vocês divulguem esse vídeo, compartilhem esse vídeo com muitas pessoas, para que as pessoas possam também ter acesso a essas informações. Tá legal? Então, eu agradeço demais a presença de todos vocês aqui e nos vemos lá dentro da plataforma. É isso, um grande beijo no coração e fui!